Quando penso que na vida chegará o entardo Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas, como foi seu final de semana? Espero que tenha sido bom, com a graça de Deus Saúdo a todos que estão dispostos a fazer esta experiência de Deus Filhos, nós estamos em plena novena de Santa Rita de Cássia Santa Rita de Cássia, rogai por nós hoje, quarto dia Santa Rita, das causas impossíveis, intercedei por nós Saúdo a você que me acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa AM 1430 Evangelizar FM 99.5 O sinal de Deus em todo lugar Em rede com 90.9 Rádio Clube FM 101.5 As rádios irmãs cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar Sinal Digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto Pelas plataformas digitais, aplicativos, YouTube, Padre Manzotti O mundo inteiro Filhos queridos Vamos juntos passar esta hora Vamos juntos rezar Vamos juntos louvar Vamos juntos agradecer a Deus Então, em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Nós te louvamos Senhor E te bendizemos pelas graças recebidas Pelas bênçãos dispensadas Te louvamos Senhor E te pedimos Abençoai esta semana Abençoai cada minuto, cada hora, cada dia Abençoai-nos Senhor Santificai-nos Senhor O teu Santo Evangelho nos fala Que o amor a ti É mediante Acolher os mandamentos E observar Observá-los no amor Quem guarda Quem acolhe E observa Os mandamentos De Deus Senhor Senhor Judas Judas Tadeu Disse Senhor Como se explica Que se manifestas a nós E não ao mundo Jesus disse Se alguém me ama Guardará a minha palavra E meu Pai o guardará E nós viveremos E faremos E faremos nele Nossa morada Quem me ama Guarda A minha Palavra O Defensor O Defensor O Espírito Santo Que o Pai enviará em meu nome Ele vos ensinará tudo o que vos recordará Tudo o que eu vos tenho dito Senhor O Espírito Santo O Defensor O Espírito Santo Como grande presente Do amor do Pai e do Filho O Espírito Santo Que vem sobre nós É por isso que te pedimos Senhor Dá-nos este Espírito Dá-nos um sopro Da Tua Graça E renova-nos Senhor Dá-nos um sopro Do Teu Espírito E refaça-nos Senhor Põe Tuas mãos Na minha vida Senhor Quero estar sempre Em Teus braços De amor Manda Teu Espírito Santo Sobre nós Senhor Porque Tu és misericórdia Tu és um Deus de amor Tu és um Deus de bondade Tu és um Deus Presente em nossa história Põe Tuas mãos em Em minha vida Em nossa vida Em nossa história Senhor Eu quero estar sempre Na Tua presença Quero estar sempre Diante de Ti Senhor Manda-nos Teu Espírito Manda-nos Tua Graça Manda-nos Tua Benção Um Deus de amor Renova minha vida Senhor Na presença do Teu Espírito Renova minha vida Na Tua Graça Senhor Renova minha vida Na Tua presença Senhor Vem Espírito Santo de Deus E renove o mundo inteiro Os países em conflito Renove a Tua igreja Sempre e constantemente Renove a nossa vida Senhor Pois Jesus prometeu O Defensor e o Espírito Santo O Pai enviará em meu nome Ele vos ensinará tudo E vos recordará tudo Que eu tenho dito Porque o Senhor Nos disse tudo Que precisávamos Mas recordar Depende de Deus Renova minha vida Senhor Renova minha história Senhor Quero renascer Para seguir-te ó Senhor Para ouvir-te ó Senhor Para amar-te ó Senhor Para ser Teu discípulo ó Senhor Refaz a minha vida Olha para mim Você que está em casa Você que está no apartamento Você que está em casa Você que está andando pela rua Você que está dirigindo Você está com fone de ouvido Qual a graça que você quer pedir E lembre-se Nós estamos pedindo Por intercessão de Santa Rita de Cássia Das causas impossíveis Preciso do Teu amor Diga isso para Jesus Eu preciso do Teu amor Refaz a minha vida Senhor Olha para mim Sentir nada som Tenha essa consciência Dessa dependência de Deus É uma dependência Que não nos faz mal Nos santifica É uma dependência de Deus Que nos leva a amadurecer É uma dependência de Deus Que nos faz crescer É uma dependência de Deus Que faz toda a diferença Refaz a minha vida Senhor Olha para mim Refaz a minha vida Senhor Na força do Teu Espírito Então reza comigo Enviai o Vosso Espírito Senhor E tudo será criado E renovareis a face da terra Senhor Nós te pedimos esta graça Filhos queridos Além do quarto dia De Santa Rita de Cássia Estamos celebrando São Simão Stock Aquele que recebeu O Santo Escapulário Das mãos da Virgem Maria Nossa Senhora do Carmo Ele que rezou E Maria intercedeu Maria apareceu E lhe entregou O Santo Escapulário Para todos nós Eu vou para o intervalo Vamos falar sobre isso depois Voltamos já Querido povo de Deus Filhos e filhas Quero lembrar Que nós estamos Em plena Campanha de Jesus Das Santas Chagas Deste ano Estamos na segunda etapa Faça sua contribuição extra Através do boleto Que você recebeu Junto com o jornal E também Você pode fazê-lo Pelo calendário Que você recebeu Anual A meta É podermos abrir Novas Emissoras de TV Em cidades Onde ainda não tem E tirarmos do papel Um centro de acolhimento Do peregrino Campanha de Jesus Das Santas Chagas Escute esse testemunho Oi padre Aqui é a Sueli De Manhuaçu Minas Gerais Oh padre Eu estou tão feliz Porque eu frequentava A igreja evangélica E mudei para a roça Aí né Vim para a roça Não tem igreja evangélica Aí eu fui participar Das missas Fui para a igreja católica Antes eu não tinha imagem Nenhuma na minha casa Padre Eu não tinha Tanto ouvir o pedido Que a minha irmã Me evangelizou E falou Se a Sueli passa Ouvir o padre Reginaldo Manzotti Aí eu fui ouvindo A minha fé foi aumentando Eu nem sou José E Jesus A Santa Chagas Eu fui aqui em casa E já fiz até rezas Aqui em casa Já consegui a graça De um emprego Para o meu sobrinho Que tinha vindo Da Bolívia E estava conseguindo emprego Hoje ele está trabalhando Está de carteira assinada E meu filho Bebia muito Mexia com droga Sabe padre Então eu era uma pessoa Tão assim Amargurada Triste De tanto pensar E pedir para Deus Libertar meu filho Mas tudo é na hora De Deus Não é padre Tudo é na hora De Deus Então foi na hora De Deus Meu filho hoje Está na igreja Meu filho é um menino De Deus hoje Graças a Deus Hoje ele fala De Jesus Para nós Glória a Deus Eu só tenho que agradecer Padre Louvado seja Deus Sueli Manhoaçu Minas Gerais Ela contou Toda a história dela E o reencontro com A fé católica Minha saudação E também pelo seu filho Louvado seja Deus Sueli de Manhoaçu Minas Gerais Escuta pela rádio Fonte da Vida 106,5 José Alves Também tem a Cairosa FM 87.9 João Batista dos Reis Dom Emanuel Messias de Oliveira Da Diocese de Caratinga Filho de Deus Que a paz de Jesus Esteja com você Alô Alô padre Deus o abençoe Filho de Deus Amém Você fala de onde filho? Volta Redonda Rio de Janeiro Como é que você me acompanha Ali em Volta Redonda? Pelo Youtube Pois não Diga lá filho Ô padre Tira um assim Eu estou com Eu estou com um vício De Eu estou com um vício De pornografia Certo Assim Volta Depois começa tudo De novo Tá E Entendeu Entendeu Aí vem ter Muitas amizades Que mandam Tipo esse conteúdo Para a gente Entendeu Aí a gente acaba assistindo Entendeu Aí eu queria um Conselhamento Sobre Sobre esta questão Com o senhor Tá bom Filho Posso perguntar Se tem quantos anos? Trinta e quatro Trinta e quatro anos Trinta e quatro anos Isso É Casado? Casado Posso lhe fazer uma pergunta? Pode Com toda sinceridade Você Com sua maria Sua esposa Tem uma vida sexual boa? Até Sim Mas pode falar Até Até Sim Até Minha esposa Também A gente Também É Ter as nossas amizades Que mandam Esse tipo de conteúdo Para a gente Entendi Veja Veja Você percebe Que isso Não te faz bem Com certeza Você vê isso Com Perto Da sua esposa? De vez em quando A minha esposa Também Manda Para mim Entendeu Certo Porque a gente Tem muita Amizade Com Um casal Que Que manda Para a gente Entendeu É por isso Que a gente Então a gente Tem um Tipo de amizade Assim também Entendo filho Olha O que eu vou te dizer É o seguinte É O problema É que isso Vicia É um É um vício Que cresce Um vício Que aumenta Seria bom Você chegar Para a tua esposa E com muita Maturidade Não é fazer Uma tempestade Num copo d'água E dizer assim Ô esposa Isso não é bom Para a gente Nós podemos Não é cortar As amizades Com as pessoas Mas por exemplo Em grupos Porque existem grupos Que só mandam isso Tomar a decisão De sair De repente Dizer para os amigos Olha eu não gostaria De receber Porque filho O problema É que os olhos É a janela da alma A gente começa A ver essas coisas E depois Aquilo que a gente Tem em casa Não satisfaz mais E começa a criar Fantasias A fantasia Ela Não é por todo ruim Mas a fantasia Ela tira da realidade A pessoa que está Do teu lado Já não satisfaz A pessoa precisa Da fantasia A fantasia Ela nutre O desejo E depois Fica fácil Cair numa traição É porque Até cortando O senhor Já me desculpe É porque Esse tipo de conteúdo Eles são pagos Para fazer Essas cenas Certo Também 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 por isso Aí Eu estou Ali você está falando De algo moral Porque é uma Pornografia É um mercado É algo pago Você falou bem Então isso não é de Deus Por isso que também Não é certo Eu quis falar Também o perigo No relacionamento Seu e com a sua esposa Entendeu Filho Cortar Existem ervas daninhas Que não adianta Podar Tem que arrancar E esse é um tipo de mal Que a gente tem que arrancar E se proteger Mas parabéns por você Ter essa percepção Ter esse coração Essa mente E esse coração Desejoso De viver um pouco mais A seriedade da fé Ô padre Já te cortando Eu queria Outro conselhamento Do senhor Porque a minha esposa Ela sempre foi criada Na cartólica apostólica Basileira Desde pequenininho E eu sou Cartólico Apostólico Romano Aí eu gostaria De saber Porque eu fui Estadado na cartólica apostólica Basileira Aqui na minha cidade E Minha filha Também Estou batizada lá Também E eu sei Que esse tipo De cartólica Apostólica Basileira É descondenada Pelo bispo Aí eu gostaria De saber Como que eu posso Lidar com essa situação Filho É É um assunto Que iria Dar mais margem Mas Por que você Pelo que eu entendi Sua esposa É na católica apostólica Brasileira Sua filha Foi batizada lá Você é católica Apostólica Romano Não é a mesma coisa Você está certo Mas aqui Você vai ter que Seguir a tua fé E ela vai seguir A dela Parece que é a mesma coisa Mas não é O princípio A ideia é a mesma Mas Existem diferenças Mas não deixe isso Separar a tua família Não deixe isso Separato Quanto a esposa Permaneça junto Naquilo que os une Não naquilo que os divide Que Deus abençoe Filho de Deus De volta à redonda Que acompanha pelo Youtube Mas também Lá temos a rádio Cairos FM 97.9 Marcos Aurélio Dom Luiz Henrique da Silva Brito Barra do Piraí Filhos Você Saiba que nós estamos E vamos Para a quinta eucarística Nesta semana Rolai as pedras do caminho E a pedra da depressão É quinta-feira agora Pedindo O dom do entendimento Rolai as pedras do caminho Da depressão Quinta Às 19 horas E dai-nos o dom Do entendimento As imagens É de quinta-feira passada Sempre rolai as pedras do caminho É o grande apelo Porque se olharmos Na própria imagem No ícone de Jesus Das Santas Chagas Ele tem uma pedra atrás Uma pedra que rolou O sepulcro vazio Ele deixou Então Senhor Role as pedras do caminho Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Querido povo de Deus Palavra de Deus De Provérbios Capítulo 30 Versículo 21 Voltamos já Filhos e filhas Partilhe conosco 041-3221-6060 No dígito 2 E deixe que as pessoas Deixe você A sua partilha Sobre a leitura Orante Querido povo de Deus Eu falei de São Simão Stock hoje Não é? Uma música mariana Sacristão Por quê? São Simão Stock Eu que uso escapulário Você que usa escapulário Foi aquele Que fez uma prece A Nossa Senhora Ele era superior Dos freis carmelitas E os carmelitas Passavam por grande dificuldade E ele disse Nossa Senhora Ajude-nos Nossa Senhora Sede-nos favorável Nossa Senhora Vem em nosso auxílio Você vai pensar Por que Simão Stock Stock Em inglês Quer dizer Toco Porque segundo Ele Segundo a tradição Ele viveu Durante 20 anos Num velho Toco de árvore Por isso Simão Stock Certa noite Sonhou com Nossa Senhora Que disse que ajudaria E na aparição Ela disse Receba esse santo escapulário Como sinal do meu amor E da minha predileção Vou repetir a frase Receba este santo escapulário Como sinal do meu amor E da minha predileção Para a tua ordem E para todos os que usarem O santo escapulário Terão a minha especial Proteção Portanto Um presente Que Simão Stock Recebeu Mas a igreja recebeu E nós os fiéis Recebemos Nós Que temos Nossa Senhora Nossa Senhora do Carmo Como padroeira Madrinha Da obra evangelizar É preciso Por isso Sabemos que a devoção Do santo escapulário Cresceu no mundo inteiro Recomendada por muitos papas E é celebrado O dia de Nossa Senhora do Carmo No dia 16 de junho De cada ano Ela que é a nossa madrinha Nossa Senhora do Carmo Rogai por nós E São Simão Stock Que teve a graça De receber das mãos Da Virgem Maria O santo escapulário Intercedei Por nós Amém Filhos queridos Escute o que falam Sobre a palavra de Deus Meu nome é Ana Tereza Brunicóvica de Piracuara Padre, eu ouço o senhor Pela Canal 16 E pela rádio Piracuara, certo Moro em Piracuara Padre, sou associada Desde o começo da obra Eu, meu marido Meu filho Minha nora E também minha netinha De sete anos É associada a Mirim Padre, o que mais Me chamou a atenção De provérbio Foi de O provérbio 25 Que fala o 10 Do contrário Todos ficarão sabendo Que você não consegue Guardar segredo E você nunca mais Se livrará Dessa vergonha A palavra certa Na hora certa É como um desenho De ouro Feito em cima da prata Quando alguém Está querendo Aprender o conselho De uma pessoa Experiente Vale mais Do que anéis De ouro Ou joia de ouro Mas o que mais Chamou a atenção Foi você ter falado Que na hora Da raiva Na hora Não é hora De dar conselho E eu Muitas das vezes Padre Fui falar com a pessoa Na hora errada E não era na hora certa E acabou tendo uma grande Discussão Isso é verdade Eu magoei a pessoa A pessoa me magoou Mas padre É muito bom Estar aprendendo com o senhor Eu estou tentando Passo a passo Pedindo para o Espírito Santo Me ajudar A ser uma pessoa Melhor Estou aprendendo Muito com o senhor Padre A minha bíblia É totalmente Riscada Padre Graça alcançada É graça testemunhada Isso mesmo Ana Tereza Que reflexão linda Que você fez Isso aí Ela é de Piracuara Piracuara Região metropolitana De Curitiba Então ela acompanha Pela AM Evangelizar 99.5 Não deixa de sintonizar E também A Clube 101.5 Canal 16 Ela situa a NET 13 Meu abraço A Dom Celso Antônio Marquiori De São José dos Pinhais Ana Tereza É isso Ter a palavra certa Na hora certa Não adianta ter A palavra certa Na hora errada E nem a palavra errada Bom Aí menos ainda Mas que bom Que você vai tomando Consciência disso E essa consciência Te faz ser uma pessoa melhor Bíblia aberta Cartilha de oração Bíblia sagrada A palavra de Deus É Deus quem fala Provérbios Capítulo 30 Versículo 20 Vamos começar por ali Uma esposa infiel Haja assim Comete adultério Toma um banho E depois diz Nada fiz de errado Eita Eita peste Mas não é só a mulher não É homem também Já escutei Não nessas palavras Mas já escutei O que os olhos não veem O coração não sente Ou vocação Para corno Corna Não sei se tem corna Desculpa aí Mas é verdade Um esposo infiel Uma esposa infiel Haja assim Comete adultério Toma um banho E depois diz Não fiz nada de errado Como se isso mudasse o pecado Como se esse pecado Podia ser Pode ser lavado Com água e sabão Não Fidelidade Respeito Honestidade Versículo 21 Há quatro coisas Que a terra não pode tolerar O escravo Se torna rei O tolo Que tem para comer tudo o que quer A mulher de mau gênio Que arranja casamento E a escrava Que toma o lugar De sua senhora No mundo Há quatro animais Que são pequenos Mas muito espertos Vamos ouvir Agora são aleatórios Vamos lá Versículo 24 No mundo Há quatro animais Que são pequenos Mas são muito espertos As formigas Primeiro Vamos ver o que ele vai falar Sobre formiga Que são fracas Mas ajuntam a sua comida No verão Segundo Os coelhos selvagem Que também não são fortes Mas fazem suas casas Nas pedras Terceiro Os gafanhotos Que não tem rei Mas avançam Em bando Quarto As largatixas Que qualquer um Pode pegar com a mão Mas podem ser encontradas Até nos palácios Palavra do Senhor Graças a Deus Gente Boa reflexão Isso aqui parece Vale a pena Comentar com as crianças Viu Ei Isso aqui vale a pena Comentar com os teus filhos E eles gostam Desse mundo Lúdico Essas coisas É Da imaginação Conte para elas Leia na Bíblia Provérbios Capítulo 31 Versículo 24 Posso repetir? Quatro animais Que chamam a atenção Formigas São fracas Mas ajuntam Alimento no verão Segundo Coelhos selvagens Não são fortes Mas fazem suas casas Nas pedras Outro Os gafanhotos Não tem rei Mas avançam Em bando E quarto As largatixas Qualquer um Pode pegar com a mão Mas elas estão presentes Até nos palácios Fica aí Reflita Pense Que nós Aprendamos com isso Amanhã nós continuamos Por hora Eu vou para o intervalo E volto já Quatro animais Pensa nisso Claro Tem aquela Do homem Infiel Da mulher infiel Não é com água e sabão Que se apaga o adultério Eu volto já E me envia Teu espírito De luz E aí filho O que você achou Da leitura orante De hoje Tem uma Que Um ali Um versículo Que põe o dedo Na ferida Sobre a infidelidade Não adianta Não é um banho Que lava esse pecado Depois Dos animais Comente comigo Zero Operadora Quarenta e um Três Dois Dois De um De um Sessenta Sessenta No dígito Dois É dígito Dois Mesmo Não tem opção Ah você O que meu filho Outro dia você me falou Que tinha opção Ali rapaz Você me põe ali Para mim falar Certinho Para o povo Senão vai para a oração Ah entendi Dígito Dois Opção Testemunho Ah sacristão Você pensa que eu não presto Atenção nas coisas Você vai no dígito Dois Opção Testemunho Que aí vem Aqui para o Programa Experiência de Deus Maria Rosa Que a paz de Jesus Esteja com você Amém Pai Sua benção Seja bem vinda Você fala de onde Maria Rosa É Guairaçal Paraná Opa Meu abraço A Guairaçal E a todo Paraná Que alegria É um privilégio Falar com o senhor Hoje é meu dia É verdade Como é que você Me acompanha aí Eu acompanho Pela rádio Aqui do Guairaçal Guairaçal FM E pela internet Pelo Facebook Instagram Tudo que eu puder Eu estou acompanhando o senhor Tá certo Minha filha Diga lá Maria Rosa Eu tenho um testemunho E um pedido de oração Mas eu vou ser bem breve Por favor Pode começar pelo testemunho Tá É No ano de 2020 Minha prima Maria Cristina Ela descobriu um câncer De mama Junto Bem no início Da pandemia Aí Eu levei por ela Todos os dias Aí o senhor fez Um beijo de Maria Que era pra fazer O cordãozinho Todos os dias Dar um nozinho Foi Eu fiz a intenção dela Aí eu consegui mandar O cordãozinho pra ela Antes da cirurgia Fiz a mão Copiei a mão Fiz uma cartinha pra ela Copiei a mão A oração que o senhor Redava todos os dias E consegui mandar E no dia 5 de novembro Ela conseguiu a graça Da cura Graças a Deus Louvado seja Deus Amém E ela tá bem Eu só posso falar Graças a Deus Agora só faz acompanhamento E eu posso dizer Toca o sino Sacristão Pode Diga mais forte Que ele toca lá Toca o sino Sacristão Isso aí Pra Maria Rosa E pra Maria Cristina Isso Tá certo Você falou que ia pedir oração Isso É pra minha família Porque agora Fez dois meses Que eu pedi Perda de minha irmã O que que aconteceu É derrame cerebral Ela acabou falecendo Meus sentimentos Pela perda da irmã Obrigada E assim E tá muito difícil Padre Muito difícil Porque assim A gente aceitar É meio complicado Né Mas a gente tem que aceitar Porque Deus fez assim Mas meu pai Minha mãe Que tá assim Muito debilitado Meu pai principalmente Numa depressão Muito profunda Tô levando psicólogo Psiquiatra Mas tá muito difícil De aceitar Entendi Como é que é o nome dele? José Roberto Lemos José Roberto Lemos Isso O nome da sua irmã? Alessandra Aparecida Lemos Só um minutinho Alessandra Pra mandar Na missa Sandra Aparecida Lemos Isso Tá certo E sua mãe é viva A falecida? É viva É Maria da Paixão Lemos Tá bom Todo mundo aqui tem nome de santo Graças a Deus Graças a Deus mesmo Bom filha Bom filha Mas é isso Teu pai Cada um reage De um jeito Diante da perda Então teu pai Tá reagindo dessa forma Vamos pedir a Deus Que ele consiga entregar Que ele consiga Esquecer jamais Mas superar Superar essa fase E também pelo filho dela Que ficou Desde a mim Seis anos Tá bom Ele sofre bastante Também com a cerca dela Pra minha outra irmã também Se eu puder apanhar o nome dela É Maria José Lemos Tá certo Meu grande abraço Maria Rosa Deus abençoe querida Amém Meu abraço É Guaracá Paraná Rádio Guaracá FM 87.9 Fábio Henrique Dom Mário Spack Que é o bispo de Paranavaí Escute o testemunho vai Quero agradecer padre Pela graça cansada Primeiro que eu sou diabética Tenho artrite, artrose Não aguentar mais trabalhar E conseguir me afastar E me aposentar A segunda Eu tenho um sobrinho Que é traficante E ele estava sendo ameaçado de morte E eu pedi a Deus E Nossa Senhora Que protegesse Que livrasse Que desse uma oportunidade pra ele E assim foi feito Ele foi preso E está lá Eu acredito na vitória Que ele vai renascer Lá dentro daquela cadeia Terceiro milagre Minha filha tinha casado Um ano e outro mês Foi salva Que o marido queria matar Pegou uma faca Fez suas ameaças E graças a Deus Ela foi salva Veio embora Ficou na depressão De um ano e meio Sem conseguir emprego Na área dela Que é professora Eu fiz o pedido Fiz um voto a Deus E a todos os santos Graças a Deus Hoje a minha filha É professora E já saiu daquela depressão Que só pensava Que só pensava em ser jogada Pera ponte Toca o sino sacristão Toca o sino sacristão Pela filha de Deus De algum lugar do Brasil Libertação Livramentos Transformação Louvado seja Deus Mesmo Darville Que a paz de Jesus Esteja com você Amém Padre Você fala de onde? Sua benção Bom dia Bom dia Deus abençoe Você fala de onde Darville? Natal RM Rio Grande do Norte Meu abraço Como é que você está me acompanhando aí? Na 98 Meu abraço Rádio 98 Diga minha filha Padre É porque há um ano Eu perdi meu esposo Meus sentimentos E com horas Perdi por Covid E com horas Perdi meu padrasto também Aí fiquei muito abalada Fiquei muito revoltada Estou tomando depressivo Dia estou bem Dia não estou Já passei com muitas coisas Com perdas Com forças Foca de família A família sempre me julgando Entendi E hoje Agora No momento Eu estou um pouco melhor Porque Chegou uma netinha Está com quatro meses Está me alegrando mais E está vindo outra aí também Que a outra está grávida E não consigo dormir em casa Padre Eu durmo com a filha minha Dependo Tudo Dependo delas agora Porque ele era minha companhia diária Aí estou assim Padre Pedindo oração Para que tudo isso passe E também Para uma causa Que torna a justiça Da pensão por morto Estou pedindo Está nas mãos de Deus Que saia Que eu estou precisando Com as dívidas Para pagar Entendi Existem Existem motivos Para você ser feliz Você quer rezar Vamos rezar juntos agora? Vamos Diga comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Derrama uma gota Do teu sangue precioso Derrama uma gota Do teu sangue precioso Sobre mim Sobre mim Leva embora Essa depressão Leva embora Essa depressão Leva embora Esse mal estar Leva embora Esse mal estar Curai-me Jesus Curai-me Jesus Eu me coloco Nas tuas santas chagas Eu me coloco Nas tuas santas chagas E peço a cura E peço a cura Do corpo e da alma Do corpo e da alma Abençoai minha família Abençoai minha família Senhor Jesus Nós te pedimos Pela dar vilha E pedimos Por todas as pessoas Que por razões De perdas Vivem hoje Uma depressão Vivem hoje Uma angústia Que vivem hoje Doentes Emocionalmente Curai Jesus Libertai Jesus Pelas tuas santas chagas Dolorosas E gloriosas Senhor Que passaste pelo mundo Fazendo bem Toca na vida Da Darville Mas também De outras pessoas Que se identificam Com a Darville Que perderam Pessoas queridas E estão com dificuldades De aceitar Role esta pedra Do caminho Senhor Role essa tristeza Da alma Rosa Essa depressão Da vida Darville Diga amém Amém Muito obrigado Deus abençoe Querida De Natal Rio Grande Do Norte Rádio 98,9 FM Felinto Rodrigo Filho Minha saudação A Dom Jaime Vieira Rocha Natal Rio Grande Do Norte Eu vou para o intervalo Eu volto já Volte comigo Filhos queridos Hoje é aniversário De Dom Admir Antônio Masali Da Diocese de Erechim Rio Grande Do Norte Dom Luiz Antônio Lopes Risse Da Diocese De Nova Friburgo Rio de Janeiro Clube FM 87,9 Corrego Fundo Minas Gerais Eldorado FM 107,5 Eldorado Mato Grosso do Sul Jangadeira FM 103,1 Iguatu Ceará Boa Nova FM 87,9 Senhora de Oliveira Minas Gerais Queridos filhos e filhas Hoje O Filho de Deus Lá de Volta Redonda Tocou num assunto Sobre O olhar E no livro O Poder da Cura E eu quero pedir Toca Senhor Cura Senhor Onde dói Existem alguns males Que nós Levamos para dentro Da nossa alma E para dentro Do casamento E da família Eu vou repetir Esta frase O capítulo 7 Fala da cura Dos olhos Cura Dos olhos Há certas doenças Escuta Que eu estou te dizendo Que eu e você Permitimos que entre Pelos nossos olhos Então Contamine a alma Depois O casamento E depois a família Ele falou hoje Sobre a questão Da pornografia Aparentemente Claro O problema Moral Social Paga-se Para usar o corpo Do outro Isso é dentro Da moral Mas essa É outra parte Eu falava Os olhos Enxergam Desejam Cria Fantasia E hoje A palavra de Deus Falava Sobre o adultério Que banho Não tira O adultério Por isso Eu queria indicar Este livro E hoje De modo particular Filho de Deus Vamos lá Entenda o seu anonimato De volta redonda O poder da cura Leia o capítulo 7 A cura dos olhos Acenda uma luz Resgate a sua essência Iluminada com Jesus E o seu evangelho Portanto Está ali O poder da cura Um livro Que vem refletir Sobre isso Também Sobre a cegueira Que não é só cegueira Com problemas De córnea De retira De fundo de olho Não Há outros males Que a gente Leva para dentro E depois não sabe Por que o casamento acabou Por que não se sente mais feliz Naquele relacionamento O poder da cura Escute este testemunho E daqui a pouco Santa Rita de Cássia Sua benção padre Meu nome é Jane Pacheco Tenho 49 anos Sou da cidade De Prudentópolis Meu abraço Eu recebi quando estive lá Fazendo a rota do Rosário Maravilhosa Maravilhosa 2020 Fui diagnosticada Com câncer de estômago Muito grave Em novembro De dezembro De janeiro De 2021 Fiz quimioterapia Que me deixou muito debilitada Dias difíceis Eu imagino Choro E muitas orações De fé No dia 29 de abril De 2021 A cirurgia Da retirada De 70% Do estômago Onde estava o tumor Foi tranquilo Graças a Deus 23 de julho Fui fazer Quimioterapia Passei muito mal Tive muita dor O médico Fez tomografia E descobriu Que havia rompido Um dos grampos Da cirurgia Meu Deus E atingiu o intestino Eu estava com infecção Generalizada Padre Eu sou O milagre Os médicos Fizeram cirurgia Fiquei na UTI Fui entubada 12 dias No hospital Um mês e meio Longe de casa E para ficar Mais perto do hospital Na casa De uma prima Não andava sozinha Não conseguia Vestir roupa Eu imagino gente A dor é horrível Que a doença É tenebrosa E quando ela se prolonga Meu Deus A pessoa Se sente muito mal Quando voltei para casa Estava escutando o senhor Pelo celular Estava começando A novena de São Roque E eu Ouvi o senhor dizer Filha Isso vai passar Hoje Voltei ao médico E ele disse Que a minha cirurgia Não iria cicatrizar Não teria cura Ficaria vazando Direto Nossa Está faltando um pedaço aqui E eu comecei A chover Vou pegar aqui Na original Lágrimas Tomei posse Da graça E eu me apeguei A São Roque Padre Graças a Deus Ela termina Dizendo Graça alcançada Graça testemunhada Eu acredito em milagre Eu sou Um milagre De Deus Mostra aqui Sacristão Eu acredito em milagres Eu sou Um milagre De Deus Deus abençoe Padre Eu fui curada De um câncer No estômago Bravo No estômago Amém Graça recebida Graça testemunhada Pelas santas chagas De Jesus Amém Santa Rita de Cássia Rogai por nós Ó poderosa e gloriosa Santa Rita Chamada Santa das causas impossíveis Dos casos desesperados Auxiliadora da última hora Refuge e abrigo na dor Que arrasta para o abismo do pecado E da desesperança Com toda confiança em vosso poder Junto ao coração sagrado de Jesus A vós recorro no caso difícil e imprevisto Que dolorosamente oprime meu coração Diga qual é o caso difícil e imprevisto Diga agora Acredite Estamos no quarto dia Obtenha a graça Que desejo Pois sendo-me necessário a quero Apresentada por vós a minha oração Meu pedido Por vós que sois tão amada por Jesus Certamente serei atendido Dizei a nosso Senhor Que me valerei da graça Para melhorar a minha vida E os meus costumes E cantar as maravilhas do Senhor Santa Rita das causas impossíveis Rogai por nós Santa Rita das causas impossíveis Rogai por nós O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Abençoai a água A roupa dos enfermos As fotos de família Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Evangelizar é preciso Eu vou te dar o Júlio Eu vou te dar o Júlio Eu vou te dar o Júlio Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto